Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes com cheiro de chiclete, tá? Sim, tá aí uma modinha de perfumes com cheiro de chiclete, principalmente por causa do Babalu, né? Que foi um lançamento do Boticário, que já se esgotou. Eu tentei conhecer o Body Splash, mas eu não consegui. Aqui na minha região, gente, a gente não encontra, não tem. Só tinha mesmo, acho que, a calda de banho. Eu até pedi a calda de banho. O hidratante eu não tive interesse, porque eu tenho bastante hidratantes aqui que tem aquela pegada com um toque mais doce, com fundo adocicado. Eu também conheci por amostra. Eu senti, sim, um cheiro de chiclete de tutti-frutti, mas não senti o cheiro do Babalu de tutti-frutti que eu conheci há muitos anos atrás, tá? Então, assim, aquela proposta, talvez, não alcançou a maioria do público como agradável, porque as pessoas queriam sentir aquele cheiro da caldinha do Babalu, aquela coisinha azedinha do tutti-frutti bem gostoso. E eu acho que a proposta não foi bem essa, tá? Mas, assim, eu não senti o cheiro do Babalu, mas eu senti um cheiro de chiclete, de tutti-frutti. Aquele chiclete mais quadradinho, aquele mais durinho, aquele chiclete que a gente não consegue ficar muito tempo mascando porque a borrachinha dele vai ficando mais dura. Então, eu senti aquele chiclete. Se eu conseguir editar esse vídeo, eu vou colocar pra vocês a foto do chiclete, do cheirinho do chiclete que eu senti na linha do Babalu, pelo menos no hidratante que eu consegui sentir, tá? Pra vocês. Então, eu trouxe alguns perfumes aqui que eu sinto esse cheiro de chiclete, tá? Eu vou começar com dois hidratantes que eu sinto o cheiro de chiclete, mas eu só sinto o cheiro de chiclete quando eu sinto aqui no frasquinho, tá? Quando eu passo na pele, já não sinto tanto. Eu estou falando dessa linha todo dia aqui, tá? Que é o todo dia, esse aqui é o carambola e mandarina, tá? Esse daqui, quando eu cheiro aqui no frasquinho, gente, eu sinto aquele cheirinho, sabe daqueles chicletes que são bolinhas, que tem a bolinha vermelha, tem a bolinha azul, tem verde, tem amarela? Então, aquela bolinha amarelinha, eu sinto como se fosse esse cheirinho aqui. Mas quando eu passo na pele, infelizmente, esses hidratantes da Natura, tá com a base aí de semente, deixa eu ver aqui, é semente, manteiga de cacau e óleo de linhaça. Então, tá dando um toque meio resinoso nesses hidratantes quando a gente passa na pele, que a gente fica sentindo algum tempo e tira meio que o cheiro que eu sinto, logo que eu sinto assim no frasco, tá? Mas ele tem um cheiro, sim, de chiclete, pelo chiclete da bolinha amarelinha que vem. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou tentar colocar, eu vou ter que editar esse vídeo pra colocar o chiclete que eu tô falando. E eu sinto esse cheirinho aqui no de carambola e mandarina, tá? Já nesse aqui, que é o de maçã verde e kiwi, eu também sinto o cheirinho de chiclete, como se fosse aquele chiclete mais verdinho desses de bolinha que eu tô falando pra vocês. Com cheirinho de maçã e kiwi. Gente, todos os dois aqui eu sinto cheiro de chiclete, mas eu só sinto, como eu disse, esse cheirinho de chiclete logo aqui no frasco. Quando eu passo na pele, essa questão aí do óleo de linhaça ou é alguma coisa do girassol, tira, fica um cheiro meio resinoso na pele, que depois passa, assim, mais assim, logo que a gente passa na pele não fica o mesmo cheirinho que a gente sente no frasco, não, tá? Mas os dois sentidos no frasco, eu sinto cheirinho de chiclete, daquele chicletinho de bolinha. E eu vou tentar deixar aí pra vocês qual chiclete eu tô falando, tá? Outro perfuminho que eu tenho aqui, que eu sinto cheiro de chiclete, eu tenho, eu trouxe aqui, deixa eu ver, dois, que eu não sinto cheiro de chiclete, eu sinto cheiro mais de bala, mas ele é meio chicletado também, tá? Esse aqui eu sinto um cheirinho de chiclete, meio que de uva, bem sintético mesmo, que é o cheiro de infância da TB Cosmética, tá? Eu tava querendo conhecer esses perfumes da TB Cosmética, isso faz anos, gente, acho que faz uns dois anos que eu tava afim de conhecer, então eu comprei esses pequenininhos, assim, pra conhecer, tá? E esse aqui é um perfume que tem um cheirinho de chiclete mesmo, aquele chicletinho, bem durinho mesmo, minha boca chega a ser d'água, bem durinho, só que ele não... É aquele chiclete que a gente mastiga, ele fica todo molengo e depois ele fica logo com uma bocha dura, ele tem um cheirinho daquele chiclete e realmente tem cheiro de chiclete, aquele cheiro mais sintético mesmo do chiclete, só que é um perfume que meio que incomoda, tá? Às vezes que eu usei esse perfume, eu fui elogiada e eu fui criticada também, né? É um cheiro que muita gente gosta de sentir na pele, não, ou gosta de sentir no ar, é um perfume que projeta e fixa muito, tá? Não tenho parceria, nem pretendo ter, tá, gente, com a TB Cosmética, eu tô falando porque esse aqui realmente foi um dos que eu acho que a proposta realmente cumpriu, tá? Eu senti outros que eu não gostei, inclusive até tem um vídeo aqui, se eu me lembrar eu vou deixar aí no card pra vocês, eu falando a minha opinião sobre os perfumes da TB Cosmética. Esse aqui tem sim um cheirinho, esse é o cheiro de infância, tem um cheirinho de chiclete lá da infância que eu senti sim, tá? Inclusive até me mandaram o hidratante dele, tem o mesmo cheirinho, gente, fixa e projeta. Outro perfume que eu também sinto o cheiro de chiclete, é aquele chicletinho de limão, é o Purissucrete da Fitoderme, gente. Esse aqui pra mim também tem um cheirinho de chiclete bem gostoso de melão, aquela balinha de melão, na verdade, eu sinto o cheiro, é uma balinha, gente, se eu conseguir a foto eu sempre vou colocar pra vocês, tá? É uma balinha que tem de melão, que eu sinto, parece também aquele cheirinho de chiclete de melão, muito gostosinho, é o meu preferido da linha da Fitoderme, eu gostava de um também, acho que é o Sexy, se eu não me engano, que tem um cheirinho, assim, de rosas adocicadas, e esse aqui tem um cheirinho de melão, como se fosse uma bala ou um chiclete de melão bem gostosinho, tá? Ele não fixa tanto e nem projeta tanto, mas é um splash, então a gente não vai exigir tanto, assim. A proposta do body splash é durar menos na pele mesmo, e eu gosto muito de usar pra dormir, esse cheirinho doce me deixa bem confortável, eu gosto de usar, às vezes, esses cheirinhos docinhos pra dormir, que me dá um certo aconchego, tá? Outro também que eu sinto o cheiro de chiclete, na verdade, aqui é o chiclete de melancia, que ele traz de melancia, é o Sophie Miraculous, gente. Esse aqui, pra mim, tem um cheiro de melancia perfeito, tá? Perfeito esse cheiro de melancia. Sabe aquela melancia bem madurinha, bem vermelhinha, que tá com aquelas sementes bem pretas? Gente, mesmo cheirinho, que tá docinha, o cheiro da melancia, perfeitinho aqui dentro. Pra mim, tem um cheiro de melancia, tá? Eu vi algumas pessoas criticando, mas, gente, é assim mesmo, né? Cada um vai sentir uma coisa, ou, tipo assim, vai agradar uns e outros não, uns vão aceitar, outros não, e eu acho que esse aqui tem um cheirinho de melancia bem gostoso. Inclusive, esse aqui, ele não tem também grandes, grandes fixações, porque é uma proposta de um perfume mais adolescente, então a gente não pode exigir tanto. Agora, na minha pele, gente, ele teve uma fixação boa, tanto que a primeira vez que eu fiz, eu usei pra dormir, e aí eu passei muito. Borrifei no corpo inteiro, assim, sem dó nem piedade, e eu me arrependi, porque ele ficou, eu comecei a enjoar daquele cheiro, porque, gente, não é tão natural. A gente gosta de sentir, a gente, né, põe na mente, assim, aquele cheirinho que a gente quer sentir no perfume, mas, às vezes, não combina muito, tá? Não que isso aqui não tenha combinado, mas eu acho que eu exagerei tanto as borrifadas, que me deixou um pouco enjoada. Então, hoje, quando eu uso esse daqui, eu gosto de usar pra dormir às vezes, ou pra ficar em casa à tarde, eu dou poucas borrifadas, só pra sentir esse cheirinho de melancia adocicada mesmo, mas não é um perfume, por exemplo, que eu usaria pra sair, porque eu ia ter que passar muito, e isso ia me dar um pouco de náuseas, tá? Mas é um perfume que, sim, tem um cheirinho de trá, e tem de chiclete, de melancia, muito gostoso. Esse é o Surf Miraculous, é da U Boticário, tá? Eu espero que eu tenha falado a marca de todos. Outro perfume, esse aqui eu já não sinto chiclete, mas eu sinto um cheiro de bala house de cereja. E sempre me dá água na boca, quando eu falo desses perfumes, gente. Eu tô falando do Egeo Dote Colors, gente. Pra mim, ele tem um cheirinho de bala house de cereja muito gostoso. Inclusive, aquele lado mentoladinho, sabe, refrescante, quando a gente chupa aquela house de cereja, a gente sente a parte doce, e vem aquela parte, assim, tipo mentolada, que dá um frescor. A mesma coisinha eu sinto aqui nesse perfume. Eu consigo sentir todas essas etapas. Aquela parte adocicada, e depois quando a gente, tipo, abre a boca, ou toma uma água, a gente sente aquela parte bem geladinha. Se a água for gelada, aí que ela fica mais geladinha ainda, a gente sente aquele frescozinho, assim, mentolado, da bala, ou da bala house. E eu acho, assim, bem com cheirinho de cereja mentolada, gostosa e adocicada, tá? Outro perfuminho, que eu também sinto o cheiro meio que de bala. Aqui eu sinto o cheiro de bala de maçã, mas não tão adocicada, tá? E eu estou falando do Doutor Botica, a porção da aventura, também do Boticário, tá, gente? Eu não sei se eu falei, mas hoje a Doutor Colors também é do Boticário. E ele, eu sinto o cheirinho de maçã. É uma maçã mais cítrica, mas, gente, depois que eu borrifo, eu sinto aqui, né? O cheirinho de maçã cítrica. Depois, assim, ó, quando a gente borrifa e passa, assim, alguns segundos, vem aquele cheirinho de bala de maçã. Muito gostoso. Eu vou colocar pra vocês a fotinho da bala de maçã que eu sinto o cheirinho aqui nesse perfume, tá? Mas a bala de maçã, ela não tá tão adocicada. Ela tá mais cítrica, ela tá mais fresquinha, como se fosse um cheirinho é do shampoo de maçã, sabe? Bem gostoso, bem cítrico, bem ardidinho. Eu achei bem gostosinho, tá? É um splashzinho, uma colôniazinha infantil, então a gente não espera muito dele. Ele não fixa muito, não projeta muito. Mas, assim, pra dormir eu gosto. Gosto, assim, de um pós-banho à tarde, ou quando eu chego do trabalho, eu tô cansada, tomo um banho. Esses cheirinhos, assim, super me agradam, me confortam, me traz uma sensação, assim, fresca e confortável, tá? Dá a mesma linha também, do Dr. Botica, que eu sinto um cheirinho de bala, de chiclete de uva. É o Dr. Botica, a poção da força, gente. Esse aqui tem um cheirinho de uva, é uma uva bem sinteticazinha, também. Eu não sinto uma uva, deixa eu borrifar aqui, eu sinto uma uva adocicada, assim, uma uva adocicada, assim, como se fosse um cheirinho de chiclete, de bala, de uva, mas aquelas balinhas mais baratinhas de uva, aquele chicletinho, se eu conseguir também, eu coloco pra vocês aqui. Então, ele tem esse cheirinho de chiclete bem gostosinho. Também é uma fragrância, uma colônia voltada, ele tem um cheiro, gente, de chiclete de uva muito gostoso, voltado para o público mais adolescente, infantil, na verdade, aqui é pro público mais infantil, acho que há 2, 3 anos. Então, a gente não vai exigir, também, que seja a colônia que fique, que se projete tanto, principalmente na nossa pele, né, que já tem um pH adulto, que a gente já toma remédio e tal, tem todas as alterações dos hormônios. Então, a gente não vai exigir que fique, se projete muito, mas ele tem um cheirinho de balinha de uva, de chiclete de uva muito gostoso. Se você gosta desses cheirinhos, eu acho que vai te agradar. E por último, que eu sinto bala e chiclete também de uva, bem sintéticozinho, bem ardidinho, e um toque adocicado, é esse Vodka Love aqui, tá? Eu sinto, sim, um cheirinho assim de bala de chiclete de uva, daqueles chicletinhos bem baratinhos de uva, que tem aquela uva bem sinteticazinha, como se fosse do kisuk da uva, muito gostoso, e ele também tem esse cheirinho que remete a esse tipo de balinha de chicletinho, e eu acho que quem gosta dessa pegada vai gostar dele também. O Vodka Love, as pessoas dizem que parece bastante com o Fantasy Midnight, eu acho que sim, seguem a mesma linha, não chegam a ser parecidos. Aqui eu sinto algo mais adocicado, lá eu sinto algo mais fresquinho, talvez. Já falei, já fiz até um vídeo, se eu não me engano, pra vocês, mas eles seguem a mesma vibe, quem gosta de um tem grande tendência e possibilidade de gostar do outro, e esse aqui também tem esse cheirinho mais de chiclete de bala de uva, que eu gosto, e eu acho que é bem fácil de agradar também pra quem gosta desse estilo de perfume, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, me digam aí se vocês têm perfumes ou quais outros perfumes vocês sentem aí esse cheirinho de bala, de chiclete, mais mentolado, mais fresquinho, ou mais chicletado, adocicado, que eu gosto desse tipo de perfume, né, pra ver se eu tenho aqui na minha coleção ou se eu consigo conhecer, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.